o servidores são quatro servidores que tem que hackear você falou que eu tô pensando é quatro a gente tem que dar cobertura tá ligado a tem que ficar matando os malucos é isso minha recomendação é que você vai de 12 vai de 12 automático beleza aí tipo vocês faz a cobertura beleza enquanto eu tiver fazendo lá não faço cobertura não sou bom na minha testa que cá que nós pega até o helicóptero vai faltar o renatinho e pilota nós vamos só nós vamos lá cura o burro dele troca esse é o novo que sai o canto com o apelo de fones e no caso e bem no tipo de comandante muito bom o coletivo do helicóptero olha recolheu o bagulho abriu o bagulho sumiu o piloto se habilitou meu deus é isso aí o avião ruim de pousar rapaz usei a escada por lá em ganho tá aqui ó 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 e nós aqui tem que pular aqui dá pular da pular cuidado vamos eu tô com e por aqui uma silenciador tá dá para matar os caras de boa silenciador para pegar uma vê uma com silenciador aí eu tenho que o silenciador, mas tudo sem bala, tipo, para não causar, os caras não vêem que não está aqui, só sniper, foram quantas sites que saíram novas, tem que eliminar até as câmeras de segurança, pessoal, bora descer, foram quantas sites que saíram no update, foi uma só, esses pontos de gente aí, cara, estou descendo, hein, mano, como é que desce mesmo, agora morreu, já matei o maluco aqui, hein, velho, tem que eliminar as câmeras, tu morreu, sandália, não, como é que desce, não estou descendo essa escada, caralho, como é que desce, está jogando difícil, tem vida aí ou não, tem uma vida, mano, sabe que eu estou, ah, vocês estão jogando no normal, man, oh, morre aí, ai, eu estou eliminando os caras aqui fora, hein, tem que eliminar as câmeras também, oh, vocês perderam esse bagulho no normal, na moral, oh, tem que eliminar as câmeras, ó, esqueci com as câmeras, ah, tem uma ali, é, ah, apontando para cá, cara, é esse pontinho aí, ó, acho melhor usar sniper, será, ó, derrubei o guarda, eu estou com um fuzil, olha lá as câmeras, ó, ah, tá, olha os caras saindo aí, dois malucos aí andando, então, ah, eles estão vindo aqui, ó, é o chefe de segurança, velho, mateiro, pegue o código, pegue o pombo, pegue o código aí, pegue o pombo mexendo no cu do cara, coisa feia, carreira, vem cá, tá aí, né, o que vocês acham, vamos matar os caras que tá aí de fora, furando a câmera, cadê a câmera, a câmera tá aqui, ó, acho melhor nós já fazer a limpeza aqui fora, porque na hora de sair, tem uma câmera aqui, ó, ali, ela aqui em cima aqui, ó, aí, tem uma aqui, ó, só que eu acho que na hora que você sair, os caras vão respawnar, de novo, pior, só no fundo, caiu, ó, aqui, ó, aqui, cara, não é possível perto de mim, que ele tá marcando ali, ó, o maluco bem sentado aqui, tira na cabeça, aí, tô indo aí, agora nós temos que entrar aí, concordo, dentro, já entrou aí dentro, pera aí, que bagulho vai ser foda, aí, aqui, né, ó, tem uma câmera bem aqui, ó, vamos acabar com ela, tô de olho nessa câmera, tô procurando ela aqui, cadê, ela tá aqui, por aqui, ela tá aqui na esquina aqui, ó, ela, é, achou? Aí, prontinho, hein, bora, 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 aí, entra aqui, vamos bora, bora. Aqui? Carreiro. Oi. Você já tá aqui? Falei pra lá pra trás. Creio aqui atrás do caminhão. Vem da volta? Diga aqui, ó. É, volta aqui. Fala, que carreiro. Onde tem uma entradinha aqui, ó. Tá? ю E agora? Aqui já começa, ó. Você tá tá matando esses caras. Vem para as caixas, caminhe os hacks da Avon, e tentem continuar quieto, e permanecer vivo. Um bolado de desculpa. Tem que descer aqui embaixo, ó. Desce aqui embaixo, ó. Desce aqui embaixo, ó. Desce aqui embaixo, ó. Desce aí. Nossa, os cara tá... Eu já tô perdendo a minha vida, velho. Aqui é foda, velho. Um tem que ficar aí atrás aí, ó. E um vem comigo. Um fica aí, outro vem aqui. Tem que ir na escada aí, carreira, então. Nossa, os cara vindo aqui? É, peraí. Aqui tem muito cara. Beleza. Tem que avançar devagar. Onde que cara? Tem ninguém? Tem alguém me atingindo aqui, não sei de onde. Acho que é de trás. Vai devagar aí. Inventário. Nossa, tem um maluco aqui na minha frente, velho. Olha isso. Aí, carreiro. Vou abrir as costas aí. Tomara que morra também. Do outro lado, do outro lado. Tem alguém atirando em algum lugar aqui. Eu tô tomando tiro. Tô metendo louco aqui, hein? Tá bem. Tô te perdi já no caminho a gente, onde tá? Aí, já tô aqui, oh. Tô meti o pé aqui. Tá no dedo ou não sei? Aqui. aqui ó eu tenho que entrar aqui dentro a sandálias cobre aí você mesmo faz a parada ele tá fazendo é não é só ficar de boi fazer o bagulho aqui ó cobrar aí tá de boi carreira tirando aqui aí tem um certo aí né tá certo ah você tem que saber qual a conexão de qual dá licença e deixa eu ver se eu vou dar a conta vai tomar no cú mecânico de merda e pode usar agora precisa ser esse a dor não é não pode usar normal o conectino e eu não mostra qualquer qual em como é que não sabia então sabe qual que é fala aqui perto não tô vendo tô indo aqui e aí e aí o que é o que é o que é o o Como que tá aí, carreto? Difícil? Tô dando tiro, mano, não tô vendo nada. Foi, aqui foi. Eu sei que eu ando um pouquinho e eu levo tiro, mas... Aqui já foi. Deu certo, aqui ó. Deu. Agora vamos na... na outra. Vou meter o pé, hein. Ah, cê tá aqui, ó. Onde? Aqui, ó, acho. Ah, cê aqui, ó. Só que tem um maluco aqui. Foi. Cobrasco assim, carreira. Vamos hackear o cê agora. Vamos, entra lá dentro, viado. Aí. Mano, que personagem... Entra logo, carai. Aí. Bora aqui. Vamos ver, será que vai de primeira? Acertei só um. Não sei se ele mostrasse qual é a ordem. Parece que ele tem uma quantidade de chance pra tentar. Ah. Já acertei dois. Acho que agora vai, hein. Foi. Certo, pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cumpriram a missão aí? Tamo indo. Tá complicado aí? Corre. Corre. Mete o pé. Sandália. Sandália. Vai de escopeta se tu tiver dentro do prédio. Ó o maluco aqui, Sandália. Ó. Vai sempre eliminar esses maluco. Se cê estiver dentro do prédio, vão de doze automática. Cuidado, querido. Beleza. Tem uma por aqui, ó. Onde que é? As outras. As outras é lá pra trás, hein. Cheguei os sandálios. Onde é que cê tá? Cê tá na parte de hackear o servidor? Aham. Falta só A e AB. É. É aí mesmo que cê tem que usar a doze. Corre. Corre. Nossa, véi. Dois aqui, ó. Aí. Só apoio. Ó o maluco aqui, ó. Só apoio, né? Deixa eu pegar colete. Onde tem colete? Vai no inventário, se cê tiver. A, C, é por aqui. A, B, A. Ah, eu vou reto aqui. Ah, é aqui, ó. Aqui pra direita. Tem um maluco bem aqui na A, ó. Morreu. 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 Ai, ai. Bora lá. Quase. Tô vendo mais ninguém por enquanto. Tô vendo mais ninguém por enquanto. Olha lá, João BR. Já acertei duas, hein. Essa B aqui, ó. A B me acompanha. Já sei onde que é. Só vou pegar um colete aqui porque... Olha o Lester falando que não tonto. Aqui, ó. B, B. B, B. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Segurei, carrilão. Só vamos pegar a B. A B tá aí? Api a coisa. Api a coisa, cara. Api a coisa, cara. Caraca, moleque. Vai pra cá, vai pra cá. Vocês estão aí na B, né? Eu entrei na B. Aí, agora vai. Olha os caras chamando nós de hack, soca. Nossa, errei. Rapaz do céu. Rapaz do céu subindo. E agora, lá em cima? Agora tem que pegar o helicóptero pra vazar, não é? É, agora tem que pegar os caras que tá lá fora e... Pegar o helicóptero. Nossa, tem uma pancadinha de fora também. Nossa, mata a gente. Vamos esconder um pouco e esperar. Não. Eu vou pegar. Esconde, esconde aqui do lado. Espere aí um pouco. Quem que foi? Tô travando tudo. Põe isso. Porra. Nossa, tem que usar a escada. Chegou até errado. Tô travadão aqui, cara. Agora vai, moleque. Mas temos que ir pra lá, hein? Nós temos que ir pra lá. Bora, bora, bora. Vem, vem. Corre, corre, corre. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tô indo, porra. 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 Calma. Tô indo, porra. 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 Vem Carreiro, vem Carreiro Vai, só, só, sobe enquanto eu dou o couve Ah, tô levando bala Nossa, quanta bala Puta, velho Tô levando bala da onde? Por trás aqui Se levando a bala agora já era, velho Tá atirando aqui, viado Bora, Carreiro já vem? Vai, vai, vai Subindo Carreiro tá subindo? Subiu, Carreiro? Tô quase, tô quase Bora, hein, guys Tá tudo travado, cara Sobe, sobe, sobe Sobe, Carreiro Entra, 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 entra Caralho, quase que eu caio do helicóptero Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quem tá faltando? Renatinho, corre, Renatinho Mais um item, mais um faltando item Faltou o Renato Quem tá faltando? Sobe, ninguém Só vazar Subiu Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Posso pro Chips, vai Vai pregando fomeiros aí, ó Rapaz, tá tudo travado, mano Caramba, velho Missão louca Que bagulho louco, rapaz Foi louco, hein Nossa But I feel like I kind of know what it's doing Acelera aí, cara Acelera aí, tá tudo travando aqui Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Desistante De meu amor Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Faltando, trem de pouso Abaixa o trem de pouso Esse helicóptero Esse cara é louco Esse Esse é louco, Renatinho Esse é louco, Renatinho Esse é louco Pense Num cara Louco O nome dele Começa com o João Termina com João é o nome joão oi o que é teu nome joão marques joão marques o merda 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 tava eu, o Richie, a Timoney e você ai o Richie e a Timoney ficar louco o Timoney começou a rir e o Richie falou naaaau naaaauau mas explodiu o helicóptero lá olá 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 ol